Um taxista foi preso em flagrante com três armas de fogo e munições que, segundo a polícia, eram utilizadas em roubos de veículos e homicídios aqui na capital. Dentro do táxi usado pelo suspeito, a polícia encontrou munição e dois revólveres calibre .38. Uma outra arma foi localizada no apartamento do taxista Joelson Nogueira da Silva, de 35 anos. As buscas e a prisão foram feitas em uma operação conjunta entre as polícias militar e civil nessa segunda-feira. Joelson fazia parte de uma organização criminosa que alugava armamentos para serem utilizados em roubos de veículos e homicídios aqui na cidade de Manaus. Segundo a polícia, o taxista também alugava apartamentos para traficantes. O Joelson era responsável por gerir a parte de aluguel desses armamentos que eram utilizados na prática dos roubos de veículos e também ele fazia, ele contratava, ele fazia contratos de aluguel de apartamentos de luxo em regiões como a Ponta Negra para que parte da quadrilha se reunisse nesses apartamentos a fim de organizar os assaltos e definir para quem essas armas iriam ser alugadas. A polícia não descarta a possibilidade de outros taxistas estarem envolvidos com organizações criminosas. As investigações devem continuar. No dia 13 do mês passado, o assalto a uma casa lotérica na Zona Leste de Manaus, por sorte, não terminou na morte de reféns. Hoje, mais uma loteria foi assaltada também na Zona Leste. Dessa vez, os bandidos fortemente armados levaram pertences de clientes como celulares e 100 mil reais em espécie. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Meisha Piyama. Pois é, Mariana, esse assalto aconteceu por volta de meio dia e meia em uma casa lotérica que fica dentro desta loja, na Avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Os seis homens estavam fortemente armados. Cinco deles entraram no estabelecimento e um ficou do lado de fora fazendo a cobertura. Eles levaram aproximadamente 100 mil reais do estabelecimento e três celulares de clientes que estavam no local no momento do crime. Esses aparelhos eram de alto valor no mercado. Em seguida, eles fugiram em um carro de modelo Gol geração 6 em rumo ignorado. Policiais da 13ª SICOM estiveram aqui no estabelecimento para colher todos os depoimentos, não só dos funcionários, mas também dos clientes que foram vítimas desse bando. Em seguida, no meio do caminho, segundo a tenente da 13ª SICOM, eles abandonaram o primeiro veículo e roubaram o segundo veículo. Até agora, os homens não foram identificados, mas a polícia segue aí na procura desses seis assaltantes. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. Um levantamento feito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, aponta que mais de 60% das crianças venezuelanas que migraram para outros países estão fora das escolas. A brincadeira de criança faz o tempo passar rápido. Meninas e meninos são filhos de imigrantes estrangeiros, quase todos haitianos. Eu não posso ter sentido o seu calor. Eles encontraram nessa casa o apoio que precisavam. É uma creche, onde 32 crianças ficam enquanto os pais vão em busca de trabalho. Mas tudo aqui depende de doação. É uma dificuldade muito grande, porque a paróquia assume desde o funcionamento dela, desde o pagamento dos funcionários que aqui trabalham, as senhoras que são cuidadoras, como também nós contamos muito com o apoio da sociedade, que contribui com leite, com fraldas. A dificuldade é a mesma que os brasileiros enfrentam com a falta de creche. A situação complica com os maiores. Muitos estão fora da escola. Segundo a Organização Internacional para as Migrações e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais de 60% das crianças venezuelanas que migraram para outros países estão sem estudar. Isso acendeu o alerta nas secretarias de educação do país inteiro. Aqui em Manaus, não foi diferente. A educação pública tem um princípio de educação inclusiva. Todo o nosso trabalho é voltado para o atendimento a qualquer criança, jovem, adolescente ou adulto na rede municipal de educação. Independente de nacionalidade, independente de qualquer outra situação, de credo. Ano que vem, novas crianças estrangeiras vão ser inseridas na rede pública. Eles vão participar do processo de matrícula regular. Quando ele traz uma documentação, a gente faz a equivalência de acordo com a tabela do Ministério da Educação. E quando não há uma documentação, eles passam por uma avaliação para que possamos verificar o nível de aprendizado e inseri-lo no ano de ensino equivalente ao aprendizado que ele traz. Muitas dessas crianças são filhas de estrangeiros e já nasceram no Brasil. Mas a maior dificuldade é com as crianças indígenas, que não têm o costume de ir à escola. Hoje, 492 venezuelanos estão matriculados na rede pública no Amazonas. São crianças e adolescentes. É o que o Jesus pretende fazer com o filho dele ano que vem. Ele vende churros na porta dessa escola na Zona Norte. É de onde tira o sustento da família. O venezuelano está em Manaus há seis meses. Fugiu da crise no país vizinho e trouxe a esposa e o filho de só cinco anos, que deve voltar a estudar em 2019. Ele tem outros três sobrinhos. As famílias dividem esta casa na Zona Norte de Manaus. Mesmo com as dificuldades, para eles, chegar aqui já foi uma conquista. A crise na Venezuela tinha tirado a esperança e o sorriso no rosto. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã em horário de verão, às 17h15, ao vivo. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri